Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí, trazendo mais uma análise pra vocês, né? Aí, agora é um jogo novo da Rede Wax, que pra quem não sabe, né? É uma rede aí que é livre de taxas, ela até foi listada, né? A sua criptomoeda principal na Binance ano passado, que deu uma boa valorização dela, né? E é uma rede aí que tem alguns jogos play to earn e também outros que a gente já estudou aqui no canal, né? Que Midgard Clash, por exemplo, e a própria Breeders, mais recentemente, né? Que a gente estudou o GDD. Então, vamos aí pra análise. Então, tá aqui o site da CryptoFarm, eu vou deixar todos os links oficiais aqui na descrição do vídeo, né? Bom, esse tá sendo um vídeo patrocinado por eles, então eu fiz a análise toda, sendo sincero, né? Então, vamos lá. Então, vai ser um jogo play to earn, em que você vai ser um minerador de criptomoedas. Então, você vai ter seu equipamento de mineração, né? Os GPUs, CPUs, etc. Em que você vai minerar Bitcoin e Ethereum, basicamente, aqui. Só que, em vez de você ter máquinas físicas, né? No caso, você vai ter NFTs que vão representar essas máquinas, né? E vai minerar essas criptomoedas. Mas, claro, não vão ser as criptomoedas de fato, né? Vão ser tokens representativos, ou seja, é como se fosse um jogo que está representando, simulando isso. Então, pra quem jogou já jogos de simulação, né? Então, por exemplo, que você desenvolve um jogo, ou que você cria uma empresa, esse tipo de jogos de simulação, é análogo a isso. Então, em vez da gente estar realmente utilizando as criptomoedas de fato, né? A gente vai ter um token equivalente pra dentro do jogo, aqui. Bom, tem a questão dos valores que eles colocaram aqui, que é bem legal, né? A questão que eles querem entregar um jogo que tenha uma economia boa, né? Pra os jogadores serem recompensados. A questão de transparência, comprometimento, respeito, responsabilidade e a questão ética, né? Mas, bom, vamos entrar nas questões importantes. Bom, tem os diversos NFTs, que depois vocês podem dar uma olhada aqui nas artes, que ficou bem, bem legal. E tem um roadmapzinho com a data das vendas aqui, né? Então, a próxima venda já vai ser dessa primeira whitelist agora, em fevereiro. Então, 19 de fevereiro. A segunda whitelist vai também ocorrer em fevereiro, só que no dia 26, então uma semana depois. E o lançamento, né? Que vai depois ocorrer, depois de uma venda pública, né? Geral, no dia 5 de março. E depois eles têm um desenvolvimento, né? De uma aplicação com ferramentas pra ajudar no gameplay, tipo, com notificações, etc. Te ajudando a sua mineração, né? Ao ocorrer. E novos minijogos que eles estão almejando, né? Já adiantando um pouco do White Paper. Criarem minigames que vão utilizar essas mesmas criptomoedas pra que mantenha a economia principal aí dos tokens rodando, como sempre. Análogo ao que o próprio Farmer's World fez, né? Pra quem tá aí na criptoesfera dos jogos Playtorm, já deve ter ouvido falar da Farmer's World, né? Que teve um boom ano passado, né? Até esses mesmos NFTs aqui, que estão custando atualmente 5 dólares, chegaram a custar a casa de milhares de dólares. Até, eu acho que eu tinha visto até 2 mil dólares numa época. Então, teve um boom muito louco, né? Da Farmer's World, nesse sentido, né? E é muito análogo ao que a CryptoFarms está se propondo, né? Então, tem essas possibilidades aí de explosão. Por causa da rede, né? Que ela é um pouco única nessa característica de explosão dos projetos. Que nem, por exemplo, o Midgard Clash, quem pegou comigo, né? Lá naquela análise antiga, tipo, teve no mínimo uma multiplicação de 5 vezes do capital investido. Porque a gente pegou numa venda que não foi tão concorrida, né? Que foi aberta. E depois, aqueles NFTs que a gente conseguiu serviram, né? De whitelist pra uma próxima venda. Que acabou valorizando muito aqueles NFTs em si. Antes do jogo, né? E também teve a questão do lançamento da moeda em si. Mas, enfim. Então, a gente vai ter esses 3 tokens representativos. 2 deles a criptomoedas que realmente existem, né? A primeira é a questão de energia, né? Energia elétrica, é o CFP. O segundo vai ser o Bitcoin, que vai ser o CFB. E o Ethereum, que vai ser o CFE. Então, se vocês perceberem, o CF na frente é o de Crypto Farms. Então, é o Crypto Farms Power, Crypto Farms Bitcoin e Crypto Farms Ethereum. Bom, já indo pra questão do time, né? Então, o CEO é um desenvolvedor aí que tem bastante experiência na questão de desenvolvimento, né? De software mesmo, né? Então, trabalhou aí das experiências que eu constatei, né? Que eu considerei mais relevante, né? Na Midway, que inclusive foi adquirida aí pela Rechuelo, pelo que eu entendi, né? E a Olish, que é uma startup relacionada a e-commerce, pelo que eu entendi. Mas que tem bastante funcionários já, eu acho que já deve estar no tamanho de scale-up. Eu digo startup pelo que eu tinha visto por cima, né? Pode ser que eu esteja errado e ela seja uma empresa um pouco mais tradicional. Mas, enfim, eu achei considerável, né? Pelo tamanho aí de número de funcionários também. O Michel, ele é o artista, né? Então, é meio a questão tanto artística quanto a questão de marketing, né? E ele é o designer gráfico da Fraternidade Cripto, né? Que todo mundo aí conhece. Com relação às capas, imagens do site, etc. Que eu acho que são muito boas, né? Então, é a experiência relevante que ele está trazendo, né? Além de outras, né? E o Rafael, ele também trabalhou na Midway, mas trabalhou principalmente na Accenture. Que a galera, né? Que trampa com consultoria, conhece bastante, né? E relacionado também ao setor de tecnologia de informação aí, bastante. Então, eles têm bastante experiência no ramo de, eu diria, de desenvolvimento de software, né? E, bom, na criação, alguém que tem experiência no mercado cripto. Porque tem acompanhado, então, a caminhada aí do Ivan, da Fraternidade Cripto, né? Então, vamos dizer aí que temos pessoas experientes relativamente aí com a questão de blockchain, né? E com a questão de desenvolvimento de software em si, né? Bom, como a proposta aqui é bem diferente, né? De outros jogos Play to Earn. Meio que ser essa simulação, vou fazer a analogia, né? De que aqui, não vai ser muito diferente de um clicker, né? Mas como a gente, na rede Wax, a gente não gasta com gás, né? A gente gasta com CPU, a gente faz stake de Wax, etc. Então, a gente não chama de clicker gás aqui, né? Mas já tiveram vários jogos desse gênero de apenas click nessa rede, né? Os mais famosos seria o Alien Worlds e o próprio Farmer's World, que eles se inspiraram bastante, né? E por que eu digo que eles se inspiraram? Porque, assim como o Farmer's World utilizava uma questão de três tokens aqui, né? E que eles se associavam, etc, né? Isso também ocorre aqui na CryptoFarms. Então, todos os tokens podem ser obtidos através do jogo, mas eles têm uma retroalimentação e reutilização muito constante dentro do jogo. Então, isso acontecia também, né? Na Farmer's World. Então, pode ser que, porque essa dinâmica é bem aceita nessa rede, né? Pelos utilizadores, pode ser que tenha esse potencial de explosivo, né? Nesse sentido. Bom, então, o problema, né? Que eles encontraram, eles identificaram, né? Seria a questão desse, não ter uma economia sustentável, né? A longo prazo nos jogos. E aí, a solução que eles estão propondo, né? Vamos ver se realmente vai ajudar. É a questão deles captarem recursos por terceiros, seja por AdSense, né? Ou seja, por a questão de banners, anúncios, etc. Para o projeto. E aí, eles utilizarem esse dinheiro para queimar os tokens que são emitidos. Uma outra questão que eles vão fazer, né? É parceria com outros jogos Cetro, tipo Tibia, Ragnarok, etc. Que ainda são ativos em si, né? E eles acabam só absorvendo aquele dinheiro, né? E balanceando aí a economia. E uma outra perspectiva, né? Que eu acho que é mais interessante. É a criação de minijogos em que os tokens, né? Dependendo da valoração, né? Daquele token específico. Se ele está subvalorizado no jogo principal, né? No próximo projeto, ele ter mais utilidade, queima, etc. Para contrabalancear o geral da economia. Achei uma proposta interessante, né? Mas, de fato, a gente só vai poder avaliar se é uma solução viável, né? Em si, quando estiver rodando. Aí, para a gente ver os resultados. Bom, tem um tutorialzinho para quem nunca utilizou a RedWax aqui. Depois, deem uma olhada, né? E, bom, falando da jogabilidade em si, né? Então, quais que são os básicos? Então, você vai ter os seus equipamentos e você vai minerar utilizando eles depois de equipá-los. Então, você vai ter uma taxa de ganho das recompensas. A durabilidade vai ter que ser consumida, assim como a energia. E, então, você tem uma durabilidade total, né? E um tempo de recarregar essa energia. Então, quanto maior for a realidade dos seus equipamentos, mais poder de mineração e de produção de energia que eles vão ter. E, geralmente, vão ter maior eficiência. Então, quais que são as funções? Você vai ter que reparar esses equipamentos, né? Então, você vai utilizar os diversos tokens para um reparar o outro, né? Depois, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes. E também tem a questão de memberships. Então, se tornar um membro. Que isso vai melhorar o seu farm. Mas, isso daqui a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Bom, a questão de reparo, né? Então, equipamentos do Bitcoin, por exemplo, né? Eles vão utilizar a questão de energia. Os tokens de energia para reparar a sua durabilidade. Os equipamentos de energia, eles vão utilizar Bitcoins para... Serem reparados. E o... Ah, perdão. Esse daqui é o de Ethereum, né? E os de power, né? Os de energia, eles vão utilizar os de Ethereum para serem reparados. Então, vocês podem ver esse ciclo, né? De todos os tokens estarem interagindo entre si. E, pelo que eu entendi, né? Você não necessariamente precisa estar produzindo todos os tokens em si, né? Assim como acontecia no Farmer's World, né? Que algumas pessoas, por exemplo, focavam só em produzir comida. E aí, trocavam aquela comida por madeira e... E ouro para utilizar dentro do jogo. Então, a mesma coisa poderia ser utilizada aqui, né? Nessa mesma lógica, por exemplo. Aí, eu foco em produzir energia e eu vendo energia para outros jogadores que produzem Bitcoin e produzem Ethereum. Então, pode ser essa possibilidade aí que você vai utilizar. Então, toda vez que você minerar, né? Você vai aumentar o seu custo de reparo, né? Porque a durabilidade vai cair. E cada token, né? Vai voltar 5 pontos da durabilidade ao reparar. Bom, a questão da energia, né? Então, você vai ter uma barra de energia. E o máximo de energia que você vai poder ter no seu limite básico vai ser de 500 pontos. Você pode aumentar esse limite tendo os cards de membership, né? Sendo o membro, né? Os cards de membro. E você vai iniciar o jogo com 300 pontos de energia para começar a sua mineração. E aí, como é que você arranja mais energia? É utilizando os tokens do CFP, né? Que é o Power, né? O de energia em si. Ganhando aí 5 pontos de energia para cada token. Então, já vai ter uma utilidade bem grande esse CFP em si. Bom, e a barra de energia, né? Vai suplementar, então, todos os equipamentos na sua utilização, né? Então, eles podem utilizar aí também o aumento na sua barra de energia dos seus vários cards de membership. Porque os cards de membership, eles estão associados a cada tipo de mineração em si. Bom, tá rolando um beta teste. Isso eu acho um aspecto bem positivo. Em que eles estão ouvindo bastante a comunidade, bem próximo ali no Discord. Isso é bem legal, né? Que eles estão levando em consideração todos os feedbacks e tals. Bom, falando dos equipamentos, né? Então, você vai ter equipamentos específicos para cada uma das criptomoedas. Então, é para CFP, né? Para Power, ou seja, para energia elétrica. GPU, para a questão de mineração de Ethereum. E ASAC, né? Para mineração aí de Bitcoin em si. E falando na questão dos memberships, né? Que é um sistema mais complexo aqui que eles adicionaram, né? É que você tem alguns benefícios ao utilizar eles. Um deles é que você vai aumentar o limite de equipamentos que você pode ter na sua conta, né? Então, isso ajuda a você centralizar os seus NFTs em uma conta só, né? Então, por exemplo, a questão das memberships é que você tem dois tipos de realidade, né? Você vai ter o prata e o bronze. Isso em relação a todos os tipos de mineração. Então, tanto a energia, quanto o Ethereum, quanto o Bitcoin em si. Então, se você tiver, por exemplo, dois cards de bronze, né? Você vai aumentar em dois. Se você tiver dois cards de prata, né? Você vai aumentar em quatro. A quantidade limite de equipamentos que você vai poder ter na mesma conta. Já na questão de cliques, né? Numa questão de que o jogo em si, né? Você vai clicar aqui para minerar a criptomoeda a cada certo período de tempo, né? No caso, no padrão, é a cada uma hora, né? Mas com as memberships, você vai aumentar os intervalos. Então, novamente, né? Os de bronze vai te aumentar em uma hora e os de prata vão aumentar em duas horas. Então, potencialmente, né? Chegando, então, até um intervalo de cinco horas. Inicialmente, né? O de bronze, sendo, se for só um de bronze, por exemplo, só duas horas. Então, você vai aumentar entre intervalo aí que você vai precisar estar clicando ali. E tem uma questão das energias também, que vai ter um aumento, né? Do bônus de energia limite, que você vai poder ter na sua conta. Então, os de bronze, né? Aumentam em 300 e os de prata aumentam em 500. Então, só que eles são contados, todos os equipados apenas. E assim como as questões dos equipamentos que você só podia ter no padrão 2, você só pode ter na questão de memberships 2 para cada tipo de mineração. Então, você só pode ter 2 de Bitcoin, 2 de Ethereum e 2 de energia. Por exemplo, então, não adianta você ter um terceiro de um mesmo tipo de mineração. Mas que, como ele acumularia, então, por exemplo, você poderia ter 6 cartas, né? Na questão das três tipos de minerações, aumentando o limite de energia por 3 mil aí. Então, aumentando bastante, né? O seu limite aí. Na questão dos packs em si, né? Que vão ser vendidos aí. Eles têm uma taxa de drop rate, né? Os comuns são os únicos que vão estar presentes. Os comuns em si têm uma pequena chance de ver raros e épicos. Os equipamentos raros vão ter uma pequena chance, mas um pouco maior, de terem os épicos. Só que é garantido esse ter o raros. E os épicos, né? Vão ter a garantia aí de ter equipamentos épicos. E os memberships vão te dar 100% de chance aos memberships em si, né? E aí, tem os preços respectivos, né? De cada uma das compras. Então, se vocês estão interessados, depois deem uma olhada. Mas, quanto mais cedo, né? Você estiver se posicionando, mais barato, né? Vão estar esses NFTs. E é uma loucura as vendas na rede Wax, sinceramente falando. Eu acho que, pro gênero, né? Que eles escolheram trazer de jogo o Play to Earn, né? Eles acertaram na rede. Bom, na questão da economia, então vai ter essa questão geral, né? Entre necessidade dos diversos recursos em si, né? E na questão da inflação, é que eles não limitaram o supply de nenhum dos tokens. Mas que vai ter aquelas questões das queimas dos tokens. E também, no futuro, eles vão oferecer mintagem ou mistura de alguns cards com tokens. Eu não sei exatamente, né? Para girar NFTs de edição limitada. Achei interessante essa questão dessa utilidade, né? Para os... Tanto para os tokens, né? Quanto possibilidade para os NFTs. Como eles não deixaram claro aqui, né? E a questão da tesouraria que eles desenvolveram aqui. É que a maior parte vai ser para manutenção do projeto. Desenvolvimento dos minijogos, etc. 50%. Eles vão deixar um caixa separado geral. Que também vai estar associado através de um stake. Aparentemente, que eles vão fazer meio que uma carteira, né? Em 30%. E 20% vai estar na mão dos desenvolvedores. Então, é porque eles têm desenvolvido, né? O projeto até agora é do bolso deles. Então, é... Isso eu admiro, né? No sentido de que eles têm dedicado, né? O tempo e esforço, é... Todo esse tempo, né? Apenas com o suor deles, né? Em si. Bom... O roadmap aqui a gente já deu uma falada geral, né? Mas tem algumas outras questões que não estavam naquele roadmap mais geral,zão, né? O início aí de novos projetos vai acontecer em março. Do seu planejamento, né? A questão da queima dos tokens com o AdSense em si. Em abril, eles querem já começar a contratar novas pessoas. Novas mecânicas aí de queima. Parceria com os outros projetos. Fazer um benchmark com o resto do mercado. Desenvolvimento aí de sistemas de rifas pra queimar. Bom... Lançamento aí do... Das propagandas com relação ao novo minijogo. Lançamento do novo minijogo. Planejamento das parcerias com aqueles jogos Cetro. Eventos com a comunidade. A questão de mintagem limitada. A questão de blend, né? Que é você fundir os NFTs, né? E no quarter 3, mais pro terceiro trimestre, então... Eles também querem continuar aí contratando. E o lançamento de novos jogos e outros eventos. Mas coisas ainda estão a ser anunciadas. E bom, como eu já tinha dado aquele spoilerzinho, né? Esse é basicamente como é que vai rolar, né? Então você vai ter o seu equipamento NFT aqui. E ele vai gerar um desses três tokens, né? Seja ele a questão do poder, a questão do Ethereum. Ou a questão do Bitcoin. E eles têm as suas próprias funcionalidades. A energia elétrica vai ser utilizada pra comprar energia. Pra você utilizar seus equipamentos. Enquanto que os outros, o Bitcoin e o Ethereum, vão ser utilizados pra criar, craftar outros equipamentos. E reparar equipamentos. Porque eles só vão ter essa venda de packs, né? Então, algo que ainda não está estruturado no roadmap é a questão de crafting. Ou seja, de criação de novos NFTs. Pra que possa chegar no mercado. Então, pra quem acompanhou essa saga geral do Farmer's World, vai lembrar também. Que você utilizava os tokens de dentro do jogo pra criar novos equipamentos pra poder vender no mercado. Então, é uma outra utilidade aí que é bem importante dentro do jogo. Algo que eu gostei bastante também, que eles colocaram aqui todas as contas associadas com o projeto. Pra ter uma transparência na Redbox. Então, isso é bem legal. E terminamos aqui, então, de forma geral, a avaliação do CryptoFarm. Então, vamos retomar os pontos. Na questão do conceito do jogo, eu acho que pra rede é adequado no presente momento. Mas eu não vejo, assim, uma sustentabilidade tão a longo prazo. Então, eu diria que está de baixo pra médio nessa questão. A questão do time, eu acho que está ok, né? Mas é um número limitado de pessoas e também não tem experiência em desenvolvimento de jogos. Então, eu também daria essa nota de baixo pra médio. Na questão de parcerias, como não tem nenhuma parceria explícita no presente momento, eu diria que é um ponto falho, né? Então, não tem o que avaliar em si, né? Então, estarei embaixo mesmo. E na questão da tokenomia, da economia em si e sustentabilidade geral, né? Eu acho que seria de curto a médio prazo. Então, a minha avaliação geral, né? Seria de baixo pra médio a questão dos níveis, dos fundamentos aqui no CryptoFarms, né? Então, o que vocês acharam, né? Coloquem aí nos comentários. Vocês acham que vai bombar que nem outros jogos da RedeWax? Eu acho que tem potencial pelas características, né? Que eu mencionei, né? Da RedeWax, do que acontece, né? Dessa euforia, que é muito único. E às vezes a gente não consegue pegar tão cedo esses projetos na RedeWax, né? Pra poder aproveitar essas ondas. Mas, aqui tá uma oportunidade, né? Nunca se sabe. Mas aqui não é dica nem recomendação de investimento. E também, né? Queria saber, né? A opinião de vocês. Se vocês têm sugestões de mecânicas aí pros desenvolvedores. Se vocês aprenderam alguma lição com a própria Farmers World em si, etc. E não esqueçam de deixar seu like. Ativarem o sininho pra serem notificados quando a gente entrar em live. Se inscreverem no canal. E também entrarem no Discord da CryptoGamers Brasil. Onde a gente conversa sobre criptojogos todos os dias. Gratidão pela atenção, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.